Olá Helper, professor Denis na área com mais um Ask Help. Telefone tocou de novo, dessa vez a dúvida é das meninas, dúvida da Meire Pereira. Gostaria de saber sua opinião sobre engenharia EAD. E aí, engenharia EAD, presta? Então, vamos lá ao nosso Ask Help. A pergunta veio da Meire Pereira. Olá, gostaria de saber sua opinião sobre engenharia EAD. Penso em fazer engenharia de produção, pelo ritmo das matérias serem mais lentas, mas temo por ser algo novo. E aí? Abraço. A mesma pergunta veio da Elisângela. Oi, professor Denis. Gostaria de saber se vale a pena fazer engenharia semipresencial ou à distância. Então, vai aqui meu comentário a respeito de engenharia à distância. Eu tenho contato com alguns alunos que fazem ou fizeram engenharia à distância. Dá o Univesp, o Nisa, e eu sei que tem outras aí, tem o Unopar e tal. Bom, primeiro ponto. Uma coisa que tem bacana na engenharia à distância, vamos ver os prós, os prós e os contras. A primeira coisa que tem bacana em engenharia à distância é o fato de você ter acesso ao conteúdo 24 horas, 7 dias por semana. Isso é uma coisa muito bacana, poder ter acesso ao material, ter acesso às videoaulas. É uma coisa que se você chegasse para o aluno de um curso presencial, ele adoraria ter. Nossa, como eu gostaria de lembrar o que o professor falou naquela aula. O aluno de curso presencial não consegue isso. Ele faz algumas anotações, mas ele não tem a todo momento aquilo que o professor falou. Sabe, às vezes o professor falou aquela coisinha no meio da aula ou em uma única aula. Eu já cheguei a faltar em uma aula, fui todas as aulas da matéria do cara, faltei em uma aula, caiu questão daquela aula que eu faltei na prova, por exemplo. Isso é coisa que você tem disponível no EAD. Isso é muito bom, você está estudando no conforto da sua casa, não ter tempo de deslocamento para você chegar até a faculdade. Então, isso são pontos a favor. Agora, o que é o ponto negativo no curso à distância? Eu até anotei aqui. Um deles é o difícil acesso aos tutores. Geralmente tem tutoria, os cursos à distância, e o acesso a esses tutores não são muito fáceis, não é muito fácil. Geralmente tem uma certa dificuldade. Outra coisa, às vezes o conteúdo é muito rápido e você tem que ficar correndo atrás de informações para aprender aquele conteúdo, porque o conteúdo do professor, só o do professor não é suficiente. Então, evolui muito rapidamente o curso à distância. Um outro ponto é a questão da disciplina. O camarada que faz curso à distância, ele tem que ter uma disciplina monstro, meu irmão. É monstro, monstro. Porque é muito mais fácil você ficar assistindo Netflix do que assistir as suas aulas. É ou não é? Coloca aí. É ou não é mais fácil assistir Netflix? Então, você tem que ter uma disciplina muito forte. Mas, poxa, para e pensa. Se não é a mesma coisa de um cara que faz um curso presencial. Curso presencial, todos os dias, naquele horário, ele tem que sair e se deslocar até a universidade. Se você faz um curso à distância, todos os dias, determina todos os dias um determinado horário para você estudar. Só que quem vai se cobrar, quem vai ter que cobrar é você, você mesmo, né? Enfim, esses são os prós e contras de engenharia. Agora, presta? Sim, tem faculdades muito boas à distância. Agora, tem esses empecilhos, tem essas dificuldades. Eu tenho certeza que quem faz engenharia à distância, coloca aí o seu comentário sobre isso que eu estou falando. O cara vai falar, não, professor, mas no curso presencial, você tem acesso ao professor o tempo todo. E no à distância, você não tem. Coloca aí, se você não pensa dessa forma. E aí, o cara do curso presencial vai dizer para você assim, grande bosta. Não adianta nada. Você pergunta ao professor, ele te trata com estupidez. Tem professor que, meu, é melhor, o aluno morre de medo de perguntar ao professor. Ele prefere morrer com a dúvida do que fazer uma pergunta ao professor. Ou, tem o professor ali disposto, o cara até disposto a explicar, mas ele tem uma péssima didática. Então, tudo tem prós e contras. Não se iluda você que faz curso à distância achando que o curso presencial é um céu. Porque não é, tá? Não é, não é, não é mesmo. Eu acredito muito no curso à distância. Acredito que isso é uma tendência que não tem como voltar mais, tá? Não tem como voltar. Muitos cursos presenciais estão, aos poucos, inserindo o EAD, né? Uma ou outra matéria é EAD. A questão é a qualidade desses vídeos. A questão é a qualidade dessas aulas. Porque quando você passa uma informação por vídeo, eu acredito que tem que ser muito mais detalhado, muito mais bem pensado para você passar aquela informação. Mas se o cara já não pensa para fazer presencial, não vai mudar para fazer online. Eu acredito que se a aula do cara é boa presencial, vai ser boa online. Se for ruim presencial, vai ser ruim online. Esse é o meu ponto de vista. Então, EGENERIA EAD presta? Presta sim. Depende de como estão gerando esse conteúdo. Eu não posso dizer para vocês qual é a melhor ou qual é a pior. Eu seria um grande mentiroso ou estaria fazendo propaganda para alguma instituição. E eu não faço propaganda para instituição nenhuma. Eu não puxo o saco de nenhum professor. Eu não puxo o saco de aluno nenhum, meu amigo. Esse aqui que você está vendo aqui é o professor Dennis do jeitinho que ele é. O cara que faz faculdade, que se ferrou em sala de aula, que dá aula para uma galera que gosta de coisas bacanas como essa, tá bom? Eu não estou aqui para representar instituição nenhuma. Então, eu não fico aqui puxando o saco ou fazendo mimimi, tá bom? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que vale a pena? Vale sim. Agora, eu não tenho nenhuma instituição para indicar para você. Eu sei que existe a Unopar, Unisa, Univesp, que é pública, tá? Tem a galera que está sempre reclamando de um ponto ou outro, mas não mudaria se fosse no presencial, tá bom? Então, quer fazer curso de engenharia? Acha que a distância é melhor? Vai lá, vai com fé, vai com dedicação total, se esforça e quando você terminar, vem aqui e manda uma mensagem para mim que eu vou ficar muito grato. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo e não esquece de curtir e comentar. Um abraço!